Fala Félio, é isso aí, ah? Então tá bom. Você gosta, né? Eu sei como que é. Você leu o onboard lá e tá eu aqui. Calma, relaxa, o onboard é nesse vídeo. Deixa eu só fazer alguns agradecimentos que são importantes. O agradecimento que eu quero fazer é para o Edu da Full Power pela oportunidade e pela honra de representá-lo lá no Circuito dos Cristais, no lançamento da linha nova CB650 e CBZR650F da Honda, modelos que vêm em 2018 para cá. Poxa, sem palavras. É uma parceria que agora vai ter dos dois canais. A galera chama isso hoje atualmente, é Collab. Então a gente tem que estar se atualizando. Então é um Collab, mas eu sou old, então é parceria. Pretendo fazer mais lá no canal dele e alguns takes aqui no nosso canal também. Então eu acho que vai agregar muito para todo mundo. Se você não viu, vai lá na Full Power, tá? Full Power TV no YouTube, tá lá a matéria do lançamento da Honda. Então tem informação técnica lá. Dá uma olhada, porque aqui só vai ter onboard. Então se você tiver interesse em saber qual é que é da moto, assiste lá e depois vem aqui e assiste ela andando na pista. Eu quero agradecer vocês também, de coração. Eu fui lá no canal dele, claro, comentei e eu vi lá só comentário luxo, o pessoal elogiando, dizendo que agora vai e show de bola. Então, olha, é muito gostoso, é muito gratificante ler. É saber que vocês estão felizes com o que eu estou fazendo. É saber que vocês aprovam o que eu estou fazendo. É saber que vocês estão comigo. Independente de vocês comentarem todo o vídeo ou não, tá? Eu sei pela quantidade de like que tem, pela quantidade de visualização que tem. O comentário é mais, nem todo mundo comenta, mas nos comentários você vai ver que tem sempre os mesmos lá também, que estão comigo. Então, tanto se você comenta, se você não comenta, se você assiste, se você dá like. O importante é que você está aí, tá? E claro, no canal da Full Power eu vi aqueles que comentaram e, pô, muito obrigado de verdade. Obrigado mesmo. Também no Instagram, galera que está lá no Instagram, que comentou, que está comigo, que está acompanhando lá, que elogiou também. Pô, obrigado. Eu sei que é o mesmo, se você está do YouTube ou não, mas tem gente que conta no Instagram. Então, porra, obrigado geral, tá? E o porra veio com um adjetivo aqui do tipo, caramba, show, animal, tá? Então, é isso aí que vocês têm que saber. Quanto ao onboard, deixa eu só fazer algumas observações importantes que vale a pena, tá? A minha câmera, eu... até vai servir para os vídeos. Eu coloco ela aqui assim, com esse elástico de cabeça, então ela fica aqui na frente assim, tá? Beleza? Ela fica assim, ó, tá? Eu não fiz o suporte aqui nem nada, porque essa entrada para mim é importante e eu não quero fazer com cola quente, durepó, que sei lá e tal. Eu sei que o meu motovlog perde com isso, talvez, mas eu vou ver se eu acho alguma solução aqui, de deixar ele aqui, claro, e fazer um microfone, alguma coisa que eu coloque aqui também, que eu não gosto de usar, então eu fico gritando. Então, por isso que às vezes o meu audio fica uma bosta, tá? Mas é engraçado, porque eu escuto ele aqui e fica bom, mas de repente é computador, vai de alguma coisa, sei lá, eu da edição, não sei. E lógico, acima de 120, irmão, o vento tá de acapovic e nós estamos de escapamento original, então ele vem... E aí é foda, né? Pô, no circuito dos cristais lá, você tá de brincadeira, tinha mais vento que pista, é, o negócio é agitado. Você vai ver que tem tanto vento que você é um monte de terra na pista, então assim, a ventania lá, ela é bruta. E ainda bem, porque se não tivesse vento, a gente tinha fritado, eu gravei no sol do meio dia, você tá de brincadeira, você tá tranquilo, fica sossegado. Claro que vai ter a galera que quer saber quanto que eu virei, como é que foi, tal, tal, tal. Eu não virei, não marquei, não tinha lap timer, o evento não era pra isso. Um pouco, acelerei um pouquinho mais, já tomei uma carcada, já foi mandada a ir por castigo no canto ali com um cone. E andar mais breve, porque não pode derrubar a moto, não pode, não sei o que, se assim não termina. Então, é uma série de fatores que você tem que ser mais ponderado e prudente, tá? E outra coisa, eu perguntava com o Lope original, que pelo amor de Deus, é uma moto nova, é uma pista que eu nunca andei. Então, eu fui lá pra testar a motocicleta, né? Até brinquei com o brother da Honda, falei assim, meu, mas você quer que anda 60 por hora, 30 por hora? 60 por hora, 30 por hora, toda moto é maravilhosa, não aparece dificuldade. Pode trazer até uma Seja 125 Titan, que vai ficar maravilhoso isso aqui. Então, deixa eu acelerar um pouquinho pra ver, dar uma frenada, fazer uma transição mais rápida, pra sentir a motocicleta, né? Fica com o vídeo, obrigado mais uma vez e tamo together total! Au! Bom, vamos lá, o onboardzinho. Passei um pouco mais rápido, vamos dizer assim. Não pode dar prejústia, sabe como é que é, né filha? Já tomei duas cartadas hoje, eu não quero tomar mais. Então, vou fazer aquele onboard chique pra vocês, pra vocês terem um pouco de noção da motocicleta e tal. Uma coisa pesada que eu senti falta aqui, se você gostou do pesado, é falta de marcador de marcha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.